Bom dia, senhores deputados e deputadas. Primeiramente, toda a honra e toda a glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, hoje eu subo a essa tribuna de um discurso diferente. Já se passaram um pouco mais de um ano na experiência no Legislativo e um dia eu tive o prazer de conversar com um homem que há décadas de conhecimentos e experiência na política. Mas o que um jovem poderia perguntar a um homem sábio à sua frente? Eu fiz uma seguinte pergunta, deputado César Pires, ao presidente Sarney. Qual era o segredo da política? Ele olhou para mim e sorriu e me respondeu, a paciência. E saí dali com aquela palavra na minha cabeça. Já se passaram dias, meses e um pouco mais de um ano. E agora eu fui entender o grande significado dessa palavra, da palavra paciência. O que nós observamos, senhores deputados, o anseio da população. Eu tiro para a minha realidade, da minha cidade, a falta de saúde, a falta de infraestrutura, a falta de segurança. Eu destinei uma ambulância com UTI completa para a minha cidade. E eu vejo o anseio da população em receber logo esse veículo, que poderá salvar várias vidas. E eu também destinei uma emenda para a CAEMA, no total de 600 mil. E eu observei a necessidade do abastecimento de água para a minha cidade. Mas não sou eu, mas todos os deputados sabem que há uma burocracia, há uma demora, porque nesse meio a gente observa há decepções, há ganhos também políticos. Então, eu uso essa tribuna de uma forma diferente, de transparecer uma mensagem de uma experiência que eu tive no Legislativo. Muito obrigado. Obrigado.